Olá pessoal, bem vindos ao meu canal, eu sou o Luís, no vídeo de hoje vamos fazer unboxing e review a um mini amplificador este vem da Fozzy Audio e o nome é TB10D, é um amplificador que chega aos 300W x 2 o chip que acompanha este amplificador é o TPA3255, é um chip de classe D, um bom chip, esta é a fonte de alimentação que vem a acompanhar a unidade e com esta fonte de alimentação ele não consegue fazer a potência máxima, ou seja os 600W, no máximo com esta fonte que vem a acompanhar esta de 32V 5A, vocês vão conseguir para aí uns 50W de potência, ok? se quiserem ter uma ideia das medidas sem ter que olhar ali para todas as descrições que estão a passar no ecrã, etc já ficaram com uma ideia, devo dizer que não sou nenhum experto em áudio, sou apenas um gajo que tem um canal do YouTube que gosta de tecnologia, de computadores, gadgets, etc, e a Fozzy encontrou-me, nos vídeos que eu fiz, de review também, aparelhos de som e perguntou-me se eu queria fazer review, eu disse sim, então enviaram-me este pequeno, grande amplificador como podem ver a construção, todo metal, pés de racha, muito simples, portanto na frente só temos então o volume, o basso, o triple e o botão para ligar e desligar, cá atrás temos duas entradas RCA, esquerda e direita, temos quatro entradas, saídas, perdão para as colunas, portanto esquerda e direita, e temos a entrada para a fonte de alimentação, que como podem ver, pode ir até aos 48V de 10A pontos fracos, assim à partida, portanto não tem a ficha de 3.5mm, para podermos ligar um telemóvel diretamente, por exemplo sem ser pelas fichas RCA, e não tem bluetooth, este é o preço que está atualmente na Amazon.com, na Amazon Espanha está mais caro, está neste momento a 89.99 e não tem o cupão dos 20 dólares, podem ler mais informação na descrição do vídeo ou nos links que eu vou deixar, ok? Esteticamente é muito agradável, portanto, todo negro, todo de metal, com porcas sextavada interior, está muito perreiro, os botões são muito suaves, como podem ver eu consigo manoburar aqui só com um dedo, são mesmo muito suaves, eu vou deixar aqui no canal, no canal, quer dizer, no vídeo, um teste de som, mas devo dizer que foi gravado, o som que vão ouvir foi gravado com o microfone interno da câmera de vídeo, que é uma Sony A6400 eu também tenho um gravador de som externo, que por acaso usei, mas esqueci-me, e coloquei-o muito perto das colunas o que fez com que o som não ficasse capaz de utilizar aqui no vídeo, portanto, o som que vocês vão ouvir vai ser o som que gravei diretamente da minha câmera de vídeo, não fiz qualquer alteração, não fiz nenhum normalize não fiz nenhuma correção, portanto, aqui na parte posterior é onde vamos ligar então as nossas colunas podem fazê-los com banana plugs, estas fichas de banana, ou ligar lá diretamente o cabo, basta desenroscar aquelas fichas e tem lá um fio, um furinho, na qual podemos enfiar estes fios, mas neste caso eu vou usar as fichas banana também comprei no OLX umas colunas especificamente para usar com este amplificador, uma vez que ele é de grande potência, eu queria tirar o maior partido, portanto, foi ao OLX, andei à procura e acho que fiz um bom negócio alguém estava a vender umas colunas da Grounding 70W por 40€, fiz uma oferta de 30€ e a pessoa aceitou já vos vou mostrar aí as peques das colunas, portanto, se quiserem usar um Bluetooth para não terem que andar a sempre a ligar o telefone e poderem ligar um dos quais queres aparelhos remotamente, é isto que vamos fazer estas são então as ditas colunas que eu comprei no OLX, usadas, muito boas, 30€, espetacular, vou vos deixar com o som e já volto Tchau! 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 Number 2 Pessoal, espero que tenham gostado do som, digam aí nos comentários o que é que acham deste amplificador, eu vou ficar com ele, vou usá-lo num dos meus setups, eu tenho dois setup, um onde trabalho trabalho de casa, e outro onde faço estes vídeos para vocês aqui no Youtube, portanto, vou guardá-lo, Espero que tenham gostado. Adeus e até ao próximo vídeo.